Buras Beat Yeah MGM Gang CB Gang Blood Team Majestic Fields RAP Chavo hoje em verdade no modo em mim é dope Cada sonho que dá lance como um vaguador Concurrência aguenta mais de mim é dope Pregunta a gigante da mãe que morre, bro Vou dar-me largou pra morrer Putem-se a trocar minha putem se achar bravo Com mim, um bobo na banco, vou ficar em banco Enquanto eu boto a binheta, suck my dick Trouxe mixtape, just like da boa Pra além de boas, é minha carga bruta Eles vão ver o que a rap, só coisa da fustal Mami, cala as bocas, só que cunhas saem Minha rap é bom visto, joga-me ele muito bem Como eu disse, eu morro, meu buffet de chinês Lilian reiou, ele monta ali na boca arte Minha de minha boca, sei mais rapido que bala Meio coroado, pamonha, culpa é só pisado MGM, estilo diferente Que a mod e boca é só prendado Nah, se eu vou cá por sempre Nigga, mim da tona flau Mesmo a testa, culpa musica Tô por um dia, não tá o tchau Presta atenção que ele é o real shit E all the other, é que é bullshit Rapping que eu, ele morda me, no Rapper mas que me, o é loco Nions é chão que fala, nenhum que aprova Nions por do rap, parto do reprova Us, creio, piscar, canhó Tanta chica, lanca, mesmo que nenhum que toque Tri, 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 tri Tô junto com minhas forças, junto com minhas Nigga, não tá roubando as portas Uns tá jogando, eu quero subir a som Manca pro e humilho, pra manca tá em som Quero que a minha porta não tá mais bom Maná, tráfico, eu entro por um cunha chão Tô sempre pra me provar, eu sou mais lição Com minhas beat e meus sonhos, chão manangão Só com essa nigga, safala Quem quem, ora, ora É animação, só tem um vírus Quero ir, ora, ora Meu único que eu, o que já faz Me, ora, ora Se meca, bom, vã, quem quem, bom Jão, throw it, ora, ora Só com essa nigga, safala Quem, ora, ora É animação, só tem um vírus Quero ir, ora, ora Meu único que eu, o que já faz É, ora, ora Se meca, bom, vã, quem quem, bom Jão, throw it, ora, ora